Este vídeo está enviado a vocês por G2A.com E boas pessoal, daqui a pouco estamos em mais um vídeo Para mais um grande vídeo de Browalla Hoje na companhia do Major para fazermos umas RANKATIM Aí está, estávamos aí com o Major, mas não é grande a prop, Manos Confirmado, grande a prop Somos desde uma bosta, mas gostávamos de jogar o jogo O jogo é super divertido Manos O jogo é free to play na Steam, pena que isto tem referral Brincando, não é óbvio, mas o jogo é free to play na Steam Digo Mano desta piada, o jogo é free to play na Steam Vai à borda, vocês podem jogar o jogo à borda É gratuito Por isso Manos, se quiserem mais Browalla no canal, quero ver toda a gente a deixar o mega like Se chegarmos aos 400 likes, eu começo a trazer só RANKATs 2 vs 2 para o canal de Browalla Ou então FUNNY, tipo 4 jogadores, tipo todos juntos na brincadeira Ou qualquer que vocês preferem Preferem RANKAT 2 vs 2 ou então 4 todos na brincadeira Manos, é isso, estamos aí com o Major Major, estás pronto para dar coça aí nesses direitos? Não Ok, mas vamos ao mesmo Pessoal, estamos a fazer RANKATs RANKATs é tipo 2 contra 2 Basicamente cada um tem... Ok, vamos contra um Trats, um Trash e uma Benin Major, é para dar coça nos direitos, já o viste? Já, já, sem dúvida Este mapa é fudido Para ti é bom, mas para a Benin também é bom, por isso Ok Ai, o Guai já pegou Ai Oh mano, vai-te embora mano, vai-te embora Ahhhh Foi bem jogado aqui Tumba Oh Major, que azar mano Ah Acho que matei, acho que matei Matei, matei, matei Major GG mano Vai, 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 vai Ah 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 Porquê sabe atacar o meu companheiro de equipa? Ai Não Major Calma de chuva Calma, ah não matei-o Matei-o, matei-o, matei-o Matou-me também, oh não Oh não, oh não, oh não Ah Oh Major Oh Major Oh Major Oh Major Oh Major Oh My God Como é que é que fazes isto mano? Que é que fazes isto? Tipo a gaja saltou no momento em que eu lhe ia atirar A gaja saltou, olha matei-o, 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 calma Dominando Estamos aí bem Major, dou-te uma coça mano, tu me matas Calma Oh My God, fizemos uma coisa que estou a mim Calma, salva, salva Olha, matei-o, 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 Major Man, tu já mataste todos Bora Major, dou-te uma coça atrás mano Não, ai que salva Não, 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 calma, estou de volta Boa Major Não, 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 não Oh My God Man, isto está meio da complicado Oh My God Olha, matei, matei-o, matei Boa Agora devemos matar esta né? Não, não, não Não, não, não Ai, 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 ai Ai, peraí Passa Tem uma mina no meio Já está Será que ela vai agora à vida? Oh Ai, quase, quase Não Oh Oh Yeah, bem jogado, Major Muito bem jogado Digite para o meu canal e outra coisa Mano Vem chegar, vem chegar Quatro kills, Major Mano, tens duas Portaste bem, portaste bem Portaste bem, portaste bem Portaste bem, portaste bem Olha, 28 pontos, nice Team ranked 28 pontos Olha, ganhei ali uma cena Ganhei mais uma... Uma... uma cor Mano, eu queria ver se ganhar era o preto para ela, mano Mas está parado Ai, olha, tem que ter agora que ganhar para ela ao ranked Bora lá, mano, ganhamos a primeira Bora deixar a nossa make a like Bora, bora, bora Vou outra vez com a Queen A Vou outra vez com a Queen A Queen A Queen A Não é Ney, não é Ney, Queen A Bora lá, Major Não está muito a dar bem com a Queen A Sentinelle Pessoal, se vocês gostem mais de Team ranked Isso é um bocado mais intenso Se vocês gostem, hein? Se vocês gostem... Contra o Luciano, oh my god, mano Luciano é o gajo com mais movimento do jogo Bora, bora A gente consegue, a gente consegue, bora A gente consegue, também acho que... Siga, Major O cabelo Bora lá Espera pelas armas Não, 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 não Deixa eu McGregor Não, não Não raiva Sete R Pereira isso oh my god oh my god não deu nada não deu nada mano calma calma ai 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 carago toma 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 bem jogado major bem jogado não é suposto de ser isto oh major mandavas logo mano oh major mandavas logo mano e mandai logo mano logo a seguir tu mandaste ah morri sorry bro estamos empatados mano ta 2-2 calma temos que conseguir a vantagem oh my god ta difícil conseguir a vantagem ai 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 oi olha acho que bondei ai falhei porra mano oh my god ai é o kiiii ai falhei pô se nem diga sorte esse gajo vou morrer vou morrer não 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 ai o que é toma 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 pum double kill pô acho que matei mas morri também morri também mas já estamos todos com um mano eu morri e matei não 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 Estás a chegar bem a dar bem com as pistolas Ah não 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 Calma Ui Oh my god consigo perder as armas O gajo está mesmo à espera que tu aproximes Oh filho da mãe Não vai dar Ah perdemos Mano o gajo já anda a spammer com as pistolas O gajo estava a spammer bem Sabes qual é que foi o fudido? É que eu matei-te uma vez e suicidei-me uma das outras Se calhar estávamos melhores Ah mano que treta Ah que treta não Pessoal é complicado Vou que pirata agora um bocado Eu vou que acertei nela porque eu estava a ir bem Eu também estou a jogar bem Se não é que dá bem um gajo a ver se tem mais azar Mas aquele gajo que as pistolas O Luciano jogava de caralho Já vi que é isto também a jogar mesmo Caralho mesmo Ah mais ou menos Tipo tu spammas um bocado o x Entre o x O y e o b Neste caso no comando da xbox Há sempre com os tipos que tu vais alternando Bora, bora, bora lá Brawl Vais para as armas? Eu só quero uma arma Oh Major foda-se mano Vem Ui Oii Matou-me Bem jogado Bem jogado Acho que botei aquele não? Oh mano falhei Porque alguém se meteu a frente Acho que botei agora Calma Eu acho que não, não, não Ele está de volta Oh my god 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 Mano, tá bom Matei-o Matei-o Matei-o, matei-o Não te borras agora, estou Bem jogado Afinal não matei Não O gajo já sabe-o formar aquilo mano Agora matei-o Bem Ah, matou-me Ah, caralho Temos de conseguir ganhar este Oh Major, perdemos o outro mano Ah, caralho, pirata Matei-o Matei-o, matei-o, matei-o Bem, bem, é isso Ah, caralho Mata-o Toma Ei, caraças Isso, isso, toma morta Solta ele, solta ele Ei, era Double Team Eu vou mandar esta merda embora Oi, para ver se eu consigo Olha GG Oh Fosga-se Oh Night Sorry Major GG Trats ganha Trats ganha Aí está Major Bem jogado mano Bem jogado, bem jogado Desculpa lá pelo acidente mano Um gancho Um gancho Um gancho da habitada a conduzir mano Sabes como é que é Ai 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 Olha o level 3 com o Eu estou com o level 6 Pessoal, não, se tiverem mesmo a gostar disto A falar certo, pessoal Se tiverem mesmo a gostar disto Quero mesmo para vocês acharem a boss make like Isto é muito divertido mesmo E nós divertirmos a braba também Olha, vou jogar um bocado com a Ember Ember Então eu vou e vou escolher outro Aí outro Aí outro Aí outro Aí outro direito Mas com a Ember também Double Ember Ok, na boa Double Ember Eu nem sei qual é a minha mano Mas está tranquilo agora É que vamos os dois vermelhos Vermelhos Vermelhão Ei, eu encanto tão bem Bora lá É que vamos os dois é vermelho Os gancho está tipo WTF, o iso da Miss Beach O iso da Miss Beach É tipo que falta, né? Ah, os dois vermelhos WTF 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 Oh my god É só Cainz a passar de lá para o outro Se colou o meu mas pronto Ok, já se colou o meu Ai Ai, 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 ai Mano Isto tá tudo igual, mano Oh, que sorte Toquei-se a mão de polagem errada Será que matei? Não Ah o que? Matou-me Ui 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 Não não Fora matei Ah mano vai matar Não 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 consigo perceber quem é que é Ah ok Ah mano O gajo-me toda a equipa Ai ok carasso Vão na boca né Ui Oh my god Oh my god mano parem lá Lá double kill game da major Oh não foi nada Mas e acende Ah Oh mano não deu para aqui Oh my god acho que quando fica Fogas Também não estou a matar nada Foda-se Ah o que? Já perdi Ya Yeah Lol Tá? Bem 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 Oh my god Carago mano Vai ser um bocado complicado agora Mano isto estava bem esquisito Eu não sabia quem é que eu era Eu andava tipo a porrada Ah Pronto Mataste Solidariedade Eu também só matei um acho Ya matei um Um fico de bom acidente também Já vamos bem mal agora Ya ya Não nos outros? Ai aquele gajo matou 4 da Ember mano What the fuck Gajo me ambicio Acordo manhã que Ember Mais 120 gold Mais 120 gold Mas eu tenho um boi de guito mesmo Olha vou com a Queen Nye outra vez Queen Nye Vai lá 3, 2, 1 Vai começar o jogo já Isto é Olha eu Contra um member E um touch Um touch Jotaralha FCBR Aí galera Ei moleque E aí moleque É aí moleque Você tá meia mudi e gustoso Meia mudi e ri de bom Sori Oi major Não dá a dar-lhe Sabes mano Não não vai Não volras mais prestízo LoL Deu pena Oh my god Ai o que Ai o que Ai o que o mano O cancha já foi a vida, what the fuck O outro cancha já foi mano Sim já, eu já o matei Ok Ah, ah, sorry Acho que o matei Fos, Gassonai, tu mataste-me Double kill mano, foda-se GG Eu sei que tu queres ficar com isto só para ti, não é? Mano, segurado-me, deixe a gacha Sorry Man Ai Oh major, what the fuck mano Se me vamos perder mano Olha, fazemos assim, eu entro-me num count E tu lutamos contra a gacha Abias, lutamos a abias Não, sai daqui Sai daqui diabo Sai daqui diabo Lutamos a abias Não, não, lutamos a abias Lutamos a abias diabo Isto é só para lhe dar esperanças mano Um baixo é preciso Mandei 3x Mandei 3x para o caralho Vem major O que? Major, dar a mim não mano Vem caralho Vem Vai embora pá, de uma vez pá Olha Vem caralho Porra Ah, está a ver que não mano A gacha não ia mano E empurrar com tudo que havia É para dar e para empurrar Empurrar na granada Só por causa de hol Oh, que sorte Eu estou a fugir de ti Preciso isto Ah Não 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 Ah 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 Não coloque-se ali a bomba Major, só que parece Ok Eu morri Não, não Ah Major, espero que com isto estou tudo no tiro Mano Mano, tu me estás aqui à frente quando estou a fazer esta merda Mano, com calma, eu que tenho... Major, tu é que viste a jogar defensivamente mano Pronto, já estou Ah? Ah, anda, anda, anda GG Pessoal, é isto mano Mais um vídeo De Broala Ganhamos mais um jogo Ah, aí está 3x2, pronto Olha ali, olha ali, olha ali o meu score 2x2 Tem 3x1, 1x1 Pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado Foi Team Ranked Se vocês gostarem mais Team Ranked Digam Se quiserem antes 4x4 Tipo é um fã, hesito Passem pelo canal do Major que está na descrição Ele está a me trazer um vídeo Broala Olha, mais chubes Ah não, mais chubes também Pessoal, picha lá mano Jogais já com ManNate Pessoal, o jogo é bem da bacana Mais chubes jogam Free to play na Steam Passem no canal do Major Major, te espete aí mano E é isso pessoal E é isso pessoal Beijo-vos no próximo vídeo Abraço para todos Fiquem bem FUI U стал com 3, let's go Outro Música